Fala pessoal, tudo bem? Medina falando com vocês aqui novamente e hoje o vídeo vai ser sobre aquela atualização 26, versão 26 do OBS ela ainda não é oficial, ela está na parte de releases do GitHub do OBS então a gente já pode baixar e instalar normalmente para poder testar então eu recomendo que você teste, não teste aliás em produção, somente em bancada para não te trazer nenhum tipo de problema caso você esteja trabalhando, fazendo algum evento, alguma transmissão eu já estou utilizando a RC2, então já instalei a primeira RC1, instalei a RC2 vou comentar as coisas que já vieram adicionadas aqui dentro desse OBS, dessa versão do OBS nessa RC2 eu já notei um problema, vou comentar com vocês no decorrer do vídeo e vocês vão poder, enfim, ouvir minhas considerações em relação às coisas que foram adicionadas nessa versão mas antes, como de costume, quero convidar você a conhecer nosso curso de transmissão ele é voltado, ele tem um foco em igrejas, mas você pode estar aplicando o conhecimento que eu trago ali dentro desse curso para qualquer finalidade, seja para eventos, para lives, para cultos mesmo, não tem problema então você vai poder aplicar o ensino que vai do zero ao avançado eu trago para você já em mais de 65 aulas e também você vai contar totalmente com o meu suporte eu já trabalho há mais de 13 anos com transmissão, mais de 20 anos no ramo de tecnologia então estou acostumado de fato ali no dia a dia a trabalhar com isso então eu sei exatamente o que você precisa aprender para começar a iniciar suas transmissões tudo bem? Então o link está abaixo do site, verifique ali os módulos, a grade de tudo que vai rolar no decorrer do curso tem os links também do apoia-se, caso você queira apoiar esse projeto aqui do canal também os projetos sociais que eu apoio também, os links estão abaixo aí e também os meus contatos, beleza? então, sem mais delongas, vamos ao nosso tutorial muito bem pessoal, então estamos aqui no GitHub do OBS trazendo essa Realize, a versão 2 dela já, dessa versão 26, tudo bem? então aqui mostra para vocês várias mudanças que foram feitas, melhorias, etc e tal, beleza? então você pode estar baixando aqui a versão 64 bits para o Windows, Mac e Linux, tá? você pode estar fazendo o teste já se você não entender inglês, basta traduzir aí o teu a tua página, o teu site aí para mostrar para vocês mais ou menos aí o que foram feitos, né? nessas alterações, tudo bem? então basta ler e verificar tranquilo? Eu vou mostrar na prática o que eu achei interessante, né? obviamente muita coisa é correção, né? não somente adição de funcionalidades então você vai ler e você vai verificar então esse link eu vou deixar na descrição lembrando que você utilize por conta e risco ela ainda não é uma atualização oficial, tá? então você pode baixar e testar eu já deixo de antemão que essa versão 2 aqui, né? dessa versão 26 já me trouxe um problema ali que eu vou comentar para vocês quando eu abrir o OBS, tudo bem? então na versão 1, né? o Realize 1 dessa versão 26 não me mostrou esse problema beleza? muito bem, estamos aqui no OBS para quem já acompanha o canal aí há muito tempo inclusive o canal está fazendo 2 anos esse mês eu vou trazer um vídeo aqui até de testemunho mesmo da minha parte em relação ao projeto, né? tanto do canal que depois veio virar um curso beleza? então essa semana ou na outra já sai esse vídeo não vai ser um vídeo tutorial vai ser um vídeo é um testemunho mesmo mas enfim eu devo fazer esse vídeo já que no OBS, né? eu nunca fiz um vídeo sobre atualizações e nem acho interessante ficar fazendo esse tipo de vídeo mas como foi adicionado algumas coisas interessantes achei interessante também da minha parte fazer esse vídeo não é nenhum tutorial, nem esse vídeo demonstrativo beleza? então tá então você instalando aí a versão 26 do Realize 1 ou 2 a primeira coisa que você nota já na interface aqui é esse toolbar, né? que vai te mostrar algumas informações aqui e aqui nessa janela você tem que é Start Virtual Camera o que é isso aqui? nada mais é que uma câmera virtual que a gente adicionava quando colocava aquele plugin de câmera virtual no OBS tá? então você vai simplesmente clicar aqui para ela ficar habilitada, né? ele está falando que não tem uma fonte de vídeo aqui vou colocar qualquer coisa aqui, tá? fonte de cor então é outra coisa também se você inicia qualquer serviço aqui sem uma fonte ele te dá um aviso, tá? então ó eu inicio aqui, ó o que acontece? se eu abrir um zoom da vida eu seleciono essa câmera eu vou abrir o zoom pode ser qualquer dispositivo é pode ser qualquer programa que selecione uma fonte de imagem, tá? uma câmera, beleza? estou falando do zoom aqui como exemplo então eu abri o zoom aqui e vou selecionar o quê? né? estou com a minha câmera normal aqui vou selecionar aqui, ó OBS aqui, ó virtual câmera beleza? já mostrou a minha fonte de cor ali tá vendo? então ela serve para isso ela é uma câmera virtual se eu dar stop lá, ó ele já para de receber o né? o PGM aqui do do OBS, tudo bem? lembrando que ele está mandando somente vídeo tá, pessoal? ele não é uma fonte de áudio se você vir aqui no microfone ele não vai estar aqui beleza? somente vídeo tranquilo? muito bem então a primeira coisa que a gente vê aqui é essa questão da câmera virtual, tá? eu prefiro essa ou o plugin? eu prefiro o plugin por que que eu prefiro o plugin? primeiro que eu tenho mais saídas eu tenho até quatro câmeras virtuais no plugin e eu posso definir no plugin como um filtro então eu adiciono por exemplo eu não quero que que seja uma câmera virtual todo o meu PGM toda a minha saída o meu output aqui eu quero somente uma câmera somente uma cena então eu adiciono um filtro de câmera virtual somente na onde que eu quero então eu não tenho essa limitação aqui tá? isso aqui foi uma coisa que adicionaram achei legal tudo bem mas na prática eu prefiro usar pelo plugin porque eu defino se vai ser onde vai que eu posso definir né? também através do filtro essa câmera virtual ou também ela aparece aqui na questão das ferramentas né? e eu defino também por ali se vocês não sabem instalar esse plugin de virtual câmera né? no OBS enfim tem N vídeos no YouTube mas caso vocês queiram que eu faça um vídeo eu posso fazer sem problema nenhum aqui no canal outra funcionalidade né? que é esse tubar aqui se você vai aqui em cima mostrar tá aqui ó source tubar então eu clico aqui ele para de mostrar mostra novamente então tudo que eu colocar como fonte aqui ó ele vai me dar as propriedades filtros etc e tal beleza? cliquei aqui na fonte de cor já me deu a cor eu posso mudar a cor direto aqui ó vendo? adiciono uma fonte de imagem aqui ó eu clico aqui em cima vai me dar propriedades vai me dar o filtro e eu posso desativar e ativar ela então eu achei interessante isso aqui esse desativar e ativar porque as vezes você pode travar a placa de captura travar a enfim bater na porta USB ali e travar né? enfim a tua webcam a placa de captura e tal então você não precisa mais vir aqui abrir a propriedade né? selecionar outra fonte de vídeo depois selecionar ela de volta então basta você vir aqui desativar e ativar que ela vai fazer esse processo de refresh vamos dizer assim né? da sua câmera beleza? vou colocar agora um navegador para vocês verem o que aparece então eu coloquei um navegador então aparece também a propriedade né? os filtros o atalho para o filtro né? e o botão aqui de refresh né? você pode atualizar direto aqui ó então você não precisa mais entrar lá para dar um é na propriedade né? a gente entrava aqui antes vinha aqui embaixo atualizava o cache para ele poder atualizar então a gente vem aqui direto ó então é bem interessante também essa função agora eu adicionei uma entrada de áudio mostra também propriedades filtros e tal e eu também seleciono aqui ó o dispositivo tá vendo ó então bem interessante também isso aqui vai aparecer da mesma forma para o para uma câmera também dispositivo de entrada de áudio ou vídeo enfim você passa você selecionar direto aqui não precisa mais você abrir e selecionar tá? e aproveitando que a gente já está falando de áudio vou aqui nos filtros né? dessa entrada de áudio e vou adicionar aqui um filtro que também foi adicionado nessa versão 26 de redução de ruído então basta adicionar ele aqui e escolher o método que você quer utilizar beleza? então esse aqui o R-Nose e o Speaks tá? e você regula o nível de redução de ruído né? então eu selecionei esse aqui ainda há pouco para fazer um teste somente ele e coloquei e realmente ele funciona legal né? estava com um cheadinho de fundo aqui no microfone e ele deu uma uma aliviada aqui beleza? então façam seus testes tranquilo? e do mais mais correções tal não tiveram muitas outras mudanças significativas além destas e sobre o problema que eu tive eu notei na verdade nesse R-C2 é que quando eu aplico alguma coisa aqui seja na configuração aqui etc e tal e vou aplicar ele trava né? se eu venho aqui e seleciono qualquer coisa aqui e vou aplicando conforme vai passando eu clico aqui no ok e tal às vezes ele trava o programa e eu tenho que fechar enfim matar o processo e abrir de novo uma coisa que nunca me aconteceu né? enfim aconteceu nesse R-C2 então só peço que tomem cuidado aí se quiserem testar o R-C1 lá no Vithub no site que eu vou deixar abaixo aí você pode pegar a versão do R-C1 e né? desculpa o release o R-C1 da versão 26 e você pode testar melhor tá? na R-C1 eu não tive esse problema na R-C2 eu tive esse problema lembrando que pode vir R-C3 R-C4 enfim são testes que estão sendo feitos pra de fato se tornar oficial essa versão então é isso pessoal então deixei minha consideração aqui sobre algumas coisas que foram adicionadas etc e tal e antes da gente fechar mais uma coisa interessante que foi adicionada aqui é que você pode tirar um screenshot né? um print aqui ó é onde você tá tá vendo? você pode tirar tanto daqui screenshot né? desse lado aqui da prévia como também aqui ó screenshot do programa então você vai tirar e ele já vai salvar esse print aí pra você beleza? aí você deve tá se perguntando onde ele tá salvando esse sprint né? ele vai salvar na tua saída ali onde você coloca o diretório pra gravação é onde ele vai tá salvando também esse sprint beleza? pessoal espero que vocês tenham gostado me desculpe se eu deixei passar alguma coisa não tem muito o que falar só somente essas coisas que eu acho que ficaram legais de fato né? nessa versão mas repito usem com consciência e não usem em produção pra não prejudicar o trabalho de vocês beleza? dúvidas em relação a esse vídeo nos comentários dúvidas em relação ao curso tá? aproveitem que esse mês de aniversário é o último com a promoção de R$148,50 depois ele volta pro preço normal de R$197,00 beleza? então deixo abaixo aí o link aproveitem dúvidas estou à disposição forte abraço e até mais